O pedido de demissão do ministro Sérgio Moro é o destaque do comentário de Cláudia Carvalho. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Daniel. Boa noite a você que acompanha o TN. A saída do ministro da Justiça, Sérgio Moro, colocou o governo de Jair Bolsonaro em um patamar mais baixo. O ex-juiz pareceu emocionado ao fazer um pronunciamento hoje de manhã e dizer que Bolsonaro teria trocado a direção da Polícia Federal para ter interferência nas investigações. O Moro saiu atirando, mas com seu jeito manso poderíamos dizer que ele usou um silenciador. De toda forma, mais do que justificar o rompimento com o presidente, Moro expôs situações que podem render vários processos contra o capitão. Crime de responsabilidade, interferência na Polícia Federal e fraude em assinatura, já que o ex-ministro disse que a exoneração de Maurício Valeixo foi publicada no Diário Oficial da União de hoje com a assinatura do ministro sem que isso tivesse acontecido. Moro, que era da Operação Lava Jato, passou a estar no foco da Operação Lava Roupa Suja agora à tarde no pronunciamento de Bolsonaro para responder às declarações do ex-auxiliar. O presidente reclamou até de ter sido ignorado por Moro quando encontrou-o no aeroporto antes da eleição. Mas pior mesmo foi dizer que o ex-ministro teria pedido para ser indicado logo para o STF e só depois aceitaria a exoneração de Maurício Valeixo da Polícia Federal. Em meio a essa confusão, o paraibano Gervásio Maia já assinou uma CPI contra Bolsonaro com direito a convite a Sérgio Moro para prestar depoimento. Ex-aliado de Bolsonaro, Julián Lemos previu o início de um impeachment contra o presidente, que segundo ele, tende a se isolar. Entre os aliados de Bolsonaro, aqui na Paraíba, o deputado Valber Virgulino disse que a saída de Moro fez o governo perder uma guerra, aliás, perder uma batalha, mas não perder a guerra, e convidou o povo a se unir no apoio ao presidente. Cabo Gilberto não comentou o assunto, ele passou o dia divulgando uma carreata que será realizada amanhã à tarde na Epitácio Pessoa pela reabertura do comércio.